Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo no Minecraft Vanilão Galera, a gente tá numa snapshot, certo? A última snapshot, 19w34a, beleza? E por que eu tô fazendo um vídeo no snapshot? Porque a próxima atualização tá me hypando muito, sabe? Tá me hypando mais do que a 1.14, porque tô falando que a próxima atualização vão ser adicionados muitos bichos, certo? E essa primeira aqui, essa primeira snapshot começou já com um bicho que eu gosto muito, você sabe, que você que é mais antigo no canal sabe Eu fui conhecido durante muito tempo como o cara das abelhas, eu fui um dos primeiros youtubers a terminar o mod Forestry Certo? Isso em vídeo, tá lá na minha série lá, Minecraft 2, eu acho, tem mais de 5 anos já E aí a galera me chamava, ah, tu que é o cara das abelhas, tu que é o cara que terminou o Forestry Então, e aí, nessa snapshot, o que que os caras me resolvem colocar? Abelhas, galera, olha que coisa mais linda Olha que coisa incrível, as abelhinhas Olha, ai meu filho, minha filha, vem aqui minha filha, deixa eu voar aqui galera Ô, você não quer vir aqui não? Olha que da hora galera, deixa eu colocar mais algumas aqui Colocar mais algumas, ó Oi, que bonitinha Oi, que bonitinha as abelhinhas, galera Agora o Minecraft tem abelhas, galera, olha que coisa mais linda Olha que da hora, velho Isso é muito da hora, cara Caraca Temos peixes e agora temos abelhas, cara Olha que incrível, galera Nossa, eu tô muito, fiquei muito feliz, muito animado Que a próxima atualização é a atualização de bichos, cara Certo? E elas são lindas, cara Eu quero ver a carinha delas, ó Elas são extremamente lindas Deixa eu ver aqui Vamos ver se a gente Se a gente Trocar o game mod aqui Se elas batem na gente Vamos ver Cadê? Vem aqui Se elas dão uma picada na gente, a gente Vem aqui, cadê elas? Nossa, cara Cadê? Vem aqui Vem cá Vem cá, dona abelha Vem cá Ui Tome Ih, ela ficou zagada Nossa senhora Ela tá muito zagada Olha lá, olha lá Ela tá com os olhinhos vermelhos Vamos ver se ela chama as outras pra vir bater na gente Survival Vamos subir aqui em cima Vamos spawnar várias delas, cara Vamos ver o que elas vão fazer Eu quero que elas se juntem na gente, tá ligado? Fica que nem aqueles desenhos de abelha Que as abelhas saem correndo atrás Olha lá, todas elas Todas elas Que da hora, velho Caraca, maluco Elas dão uma cambalhota pra atacar a gente Olha lá Que da hora, velho Elas ficam bravas, galera Mas elas não matam Acho que elas não chegam a matar Nossa senhora Que louco Que louco Que da hora, velho Além disso A gente tem aqui também O B-Nest Que eu acho que isso aqui é O B-Nest Eu acho que é A colmeia natural delas A colmeia que spawna Tá ligado? Eita, pega Ixi Por que que ela morreu? Ele não tem interface Esse bloco Esse bloco aqui Eu acho que é Eu não sei Talvez quebrando ele Deixa eu ver se tem mel Não tem mel E esse aqui Esse aqui, pelo visto É o bloco que a gente crafta Só que eu acho que ele tá sem utilidade ainda Cara Eu simplesmente vi Um anúncio Das abelhas E corri pra cá Pra ver como é que era E aproveitar e gravar um videozinho Cara Que da hora, galera Eu tô pensando muito Em fazer Começar uma série Uma série vanila De Minecraft Entendeu? Porque eu vejo que tá todo mundo jogando Também tô afim de jogar Eu perdi a vez Né, meu Esperei demais Nossa Tem um ferrão na minha cara Tem um ferrão na minha cara Vocês tão vendo isso? Tem um ferrão na minha cara E um ferrão no No meu peito, velho Nossa, cara Então eu tava pensando muito Em fazer uma série vanila, galera Totalmente voltada Para a construção Fazer algumas farms Fazer farms simples Até porque eu não manjo Muito de redstone Mas eu ia aprender Pra fazer, tá ligado? Ia ser full vanila O que que vocês acham? Vocês topariam assistir? Vocês gostariam? Certo? Então digam aí Nos comentários aí, galera Eu já fiz uma enquete uma vez O pessoal preferia com mod Mas com mod também vai ter A gente teria uma série vanila Pra intercalar com as séries com mod Tá ligado? Eu não sei Eu não sei Se vocês quiserem, digam aí Aí a gente ia fazer Run to the... 1.15 A gente ia fazer O caminho pra 1.15 Entendeu? A gente ia fazer Todas as snapshots Ia fazer as atualizações Até chegar na 1.15 E aí a série A série Continuar, né? A série Apesar que Apesar que Tem como Acho que não buga, né? Eles atualizam Em cima do jogo Nunca vi ter que Deletar Perder o mapa Eu acho que continua Aí o nosso grande objetivo Seria construir, galera Só construir Aí qual que é a minha ideia? Fazer construções temáticas Cada bioma Ter o seu tipo de construção Tá ligado? Digam aí O que que vocês acham da ideia? A série total Foco total Em construção Mas A gente ia fazer Algumas farms também Farms simples, tá? Não ia fazer aquelas farms absurdas Não Mas as farms simples Para nos dar os recursos necessários Me digam aí Se vocês gostaram Por enquanto Acho que é só isso aqui, galera Snapshot Muito Muito pequeno Muito curto Mas começaram as atualizações Abelha pra caramba Muito lindas elas Adorei E eu quero ver Se esses blocos aqui A gente pode Colocar elas aqui dentro De alguma forma Eu não sei, meu Não 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 dá pra interagir Talvez 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 não dê mesmo Pra mexer nisso Ó Pode ver que o ovo dela Não tem nem tradução ainda Tá vendo? O ovo dela não tem nem tradução ainda Quando você digita bi Aparecem todas essas coisas O que ela quer Ela quer entrar aqui E eu não achei Eu não achei ainda A colmeia dela No mundo, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui Mas deve seguir os mesmos exemplos Das abelhas que a gente costuma ver Em mod Mod normalmente Ele tá andando E vê Elas são meio grandes, né? Deixa eu ver o pessoal No Twitter Falando assim Que Essas abelhas são grandes E tal, né, mano? Como que Elas vão Pegar as coisas Das flores Não sei o que tem Ah, mano Mas é legal Eu gostei assim Gostei mais assim, cara Deixa eu ver aqui Se eu consigo Pôr aqui, ó Vem pra cá Pega aqui Vem Vamo lá Ó, tem um montão de flor aqui, ó Quero ver elas pegando as flores Vamo lá Peguem as flores Quero ver se elas Se elas interagem com 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 as flores Ó, elas estão interagindo com as flores, hein? Elas ficam rodando assim Muito legal, cara Muito legal, cara Deixa eu pôr esse aqui E pôr essa outra aqui Olha O que que ela fez ali? Ela quebrou? Olha que legal Que legal, cara Será que com o baure A gente consegue tirar? Que os baures estão cinza? Elas curtiram as flores, hein? Elas estão curtindo as flores Eita Tá vendo o balde De água? Cadê ela que tava aqui? Tinha uma aqui Morreu Até que morreu A abelhinha que tava aqui? Ficou um monte, cara Olha que da hora Tem as pequenininhas Tem as grandoras Que da hora, cara Que show, galera Mas é isso Eu acho que aos poucos Eles vão incrementando Vão deixando cada vez mais legal Eu adorei as abelhinhas Adorei demais 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 E tomara que eles coloquem Mais insetos legais aí, cara Nossa, elas estão sumindo Parece Nossa, eu quero fazer uma Olha lá Cheio de mel Olha lá Cheio de mel Cheio de mel Nossa Cheio de mel, velho Vocês viram ali? A bundinha dela Cheio de mel Olha lá Tá até pingando Eita Lasqueira Doida Que demais, cara Mas eu não dava Pra pegar, não, cara Talvez seja É Talvez seja Quebrando, será? Vamos ver No survival Aqui também não dá pra pegar Não dá pra pegar De qualquer forma Deixa eu ver quebrando Vai ficar brava Vai ficar brava, mano Puts Ó Uma dica que tem É colocar Colocar isso aqui Que acalma elas, ó Que é a nossa querida Deixa eu ver isso Fogueira, velho Três Três honeycomb Né Será que o meu só pega Nesse cara aqui, ó Que eu sei que dá pra pegar Não é com o balde que pega É com a garrafinha que pega Olha aí Ó A gente vai ter aqui A poçãozinha pra gente pegar Pra gente tomar Ó A gente pode tomar Deliciosamente E é isso aí Tá ligado? É com a tesoura que tira Mas eu acho Que tem que ter toque de seda Cara Tem alguma coisa falando disso No chat No site Ela é feita pra isso aí mesmo Pra nós tomar mesmo Só que eu tô querendo Eu queria pegar ali No negócio Mas não tô conseguindo não Acho que não tem Eu tô Apesar que eu ouvi o barulho dela Mas é isso galera A gente vai começar a trazer Muito Minecraft Vanilla Aqui E também os Minecraft com mods Também, tá? Nada vai mudar Espero que vocês gostem Espero que vocês apoiem aí O pessoal que tá vindo De outros canais aí Continua assistindo os vídeos Não adianta se inscrever Se não for pra assistir, tá? Se vocês se inscreverem E não assistirem É melhor nem se inscrever Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa a opinião de vocês aí Quer série Vanillão? A gente ir rumo ao 1.15 Que vai sair Eu acho que no começo do ano Que vem Certo? Deixa a sua opinião aí Deixa o seu gostei E se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu galera Tchau 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 Tchau